Se você comprar resina niônica escura, é um link. Se você comprar resina niônica ativada para fim de ionização, é outro. Ela, eu já peguei um pouquinho aqui para vocês, a diferença de pó é pouca. Por exemplo, essa aqui é um pouquinho mais escura, essa aqui é ativada. Ela é um pouquinho mais escura do que a que não é ativada. Não sei se dá para ver a diferença aí. Dá, deu sim. Essa aqui é não ativada, essa aqui é clarinha, não tem cheiro de nada. Ô, Alassi, mas espera aí, Alassi. Eu acho que eu já estou bêbado, eu não vi não. Deu para ver sim. Qual que é a diferença aí se um cara comprar essa resina niônica, por exemplo, sem estar ativada? O que vai acontecer na hora que ele põe ela no filtro? Ela não vai fazer a função de eliminar os ânions? É isso? Boa pergunta, Will. O que que acontece? A resina, ela é uma resina de troca niônica. Certo. Se você não informar que ela tem que trocar, ela não vai trocar. Entendeu? O que que a gente faz? A gente pega o hidróxido de sódio, que é o NaOH, passa pela resina. Então, o que que a resina faz? Ela rejeita o sódio e pega a hidroxila. Entendeu? Ela fica com a hidroxila leolato, empada. Quando você vem com a sua sílica, com o seu fosfato, ela puxa a sílica, o fosfato, ou outro flúor, ou outro ânion que estiver na sua água, e libera o OH. Entendeu? Eu tô tentando ser com mais idade que possível, entendeu? Não, tá ótimo. Tá show de boa, tá ótimo. O flúor, que vai liberando a hidroxila, o OH. Então, se ela não estiver ativada, ela não vai fazer essa função. Não vai servir pra nada. E, rapaz, já tomamos surra aqui de explicar isso pra gente. Ah, mas tem que vir ativada. Não, não vem ativada de fábrica. Ah, por que não vem? Não vem, não vem. Porque ela pode, a mesma resina, por exemplo, um exemplo bem rústico aqui. Se eu ativar ela com sal, sal grosso, sem iodo, NaCl, ela serve apenas pra retirar alguns tipos de ânion. Como flúor, alguma coisa mais específica. Se eu ativar ela com NaOH, que é o hidroxilo de sódio, ela vai fazer a deurização. Ela vai tirar outros tipos de ânion. E, assim, sucessivamente, com outros tipos de regenerante. Entendeu? Então, você tem que dizer pra resina, informar pra ela o que ela tem que trocar. Por isso que é importante comprar ela ativada. Não comprar ela vir. Bacana. Mas nunca ninguém falou sobre isso. O Alex, isso é só na anionica? E a cationica também? É a mesma coisa? Olha, só pra concluir essa anionica. O cliente também pode comprar e ativar ele mesmo, entendeu? Não precisa ser a gente ativar. E depois, o bom da resina, nesse formato, que o cliente não precisa descartar ela como ele descarta a mista. Ele pode reativar. Quando ele reativa, ela volta na estaca zera e volta a trocar os íons. E esse processo é simples pra uma pessoa fazer em casa? Não, mas vale a gente pedir pra eles fazerem, né? É, assim, você pode comprar ela ativada e depois ativar o seu uso cotidiano. Qual é o processo? Você vai pegar essa resina, vai tirar ela do cartucho, vai jogar ela num recipiente de aproximadamente 2 litros, vai pegar uma solução de MAOH, que é a soda cáustica, consegue adorar uma loja de matéria de construção, mercado, vai pegar a soda cáustica, por favor, uma soda cáustica que não seja o diabo verde, porque é muito impura, entendeu? Tem que comprar a mais pura possível, por favor. Pega ali, vai diluir ela numa solução de aproximadamente 0,1. Solução. O que também não é difícil. Ela vem em 96. Vai diluir pra 0,1. Depois a gente deixa aqui a forma de fazer a conta aqui nos comentários. Diluir ela pra 0,1. Deixa regenerando por 50 minutos. Inxágua, tá pronto de novo. É só adicionar essa solução de 0,1, né? Nesse volume. Isso. Dá uma agitada ali dentro. Deixa descansar 50 minutos. Aí colocar no cartucho de enxáguar. Não esqueça de enxáguar. É muito importante, depois que a água passa na osmose, enxáguar a resina aniônica, ela não zera a água. Só a resina aniônica, ela não zera a água. Certo. Entendeu? Tu vai enxáguar ela e depois passar na mista. Aí você vai ver o... Fala aí, Paulinho. Resumo da história. Deixa de ser preguiçoso e bom de vaca. É simples pro Wallace. Compra resumo da nossa. Deixa pra ele. Compra o quê? Vai lá, Paulinho. Eu não entendi, Paulinho. Eu compro o quê? É resina nova. Sabe? Não, mas ele falou que é simples regenerar, pô. Eu queria saber como é que é. Pera aí. O Corvete, tu... Levantou a mão aí, Corvete. Tu quer pegar o riso antes? Não, o correto é comprar ou mandar pra eles regenerar, né? Pra ajudar eles. E vamos... Deixa eu só falar aqui rapidinho, peraí. Peraí, só um minuto. Vamos falar aqui que ele falou de um assunto importante. Ele falou de um produto químico muito perigoso, que é a soda cáustica, né? Vamos evitar de fazer isso em casa, né, pessoal? Não é uma coisa simples de mexer. Inalar vapor de soda cáustica é extremamente perigoso. Paulinho, que é médico, pode me dar mais detalhes aqui. Mas eu sei que é extremamente perigoso. Então, assim, eu vou fazer isso. Eu mandaria pra você regenerar pra mim. É, eu acho até bom a gente dizer o seguinte. Cara, não façam nada com soda cáustica. Falem aqui com o Wallace e comprem. Porque, assim, ó, o que vai ter de gente fazendo besteira com soda cáustica, perdendo o dedo... A soda cáustica... Quiser regenerar um trem, regenera um purigênio. Fica tranquilo, satisfeito. É, exatamente, exatamente. E a soda cáustica, só o vapor dela já é penida. Só que você abrir o pote da soda cáustica, você já começa a sentir uma coceira, uma queimação. O outro. Sai pra lá, sai pra lá. Não. É, cara, é perigoso, pessoal. É perigoso. Se caiu pro outro, se caiu no olho, a soda cáustica cega. Perdeu a visão. Caiu no olho aqui. A escama da soda cáustica cega a pessoa. É perigoso. É bom o ambiente controlado. É, então. Por isso que é bom deixar claro aí, pra ninguém tentar arriscar fazer isso em casa, porque realmente é perigoso. Bom, olha aí, pessoal. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Wallace, complementar. Deixa eu complementar só o que o Calvete perguntou. A resina cationica, também, ela consegue ser... Ela, quando no seu estado puro, sem ser amista, ela também aceita regeneração. Entendeu? Existem clientes que pegam, depois da osmose, um cartucho de resina cationica, um cartucho de resina aniônica, e depois a mista pra fazer o polimento. Entendeu? Aí, a resina cationica, pra ter ionização, a gente regenera com ácido clorido. Entendeu? Que aí fica... Regenera com ácido clorido, também, a 1%. Opa, esse eu tenho aqui. É brincadeira, Wallace. Pode mandar a bala. Não, é só isso. Aí, a resina cationica, no seu estado, ela solitária ali, sem ser na forma mista, também aceita regeneração. Entendeu? Certo. Só pra responder o conversa. Muito boa explicação, cara. Show de bola.